Se for ficar, fica de uma vez no enrolar Porque enrolar é só dentro do abraço E eu faço questão de ser no meu Que cabe tu e é só teu Chego a noite em casa procurando por você em todo canto O que é que tu fez pra deixar rastro nos meus móveis E teu cheiro quando canto Aquela canção que a gente ouviu na cama grudados E aquele refrão que nos pôs pra dormir embaraçados E você que se alojou nos meus olhos E na minha boca, por que não tá aqui? A cama tá reclamando, a casa te chamando Vem logo me ver Tô te esperando entrar, não precisa bater Lembra de ficar um pouco mais quando pensar em ir embora E querer muitos minutos à toa sem se importar com a demora Do nosso sono matinal, de quando nos falta assunto E você que se alojou nos meus olhos e na minha boca Por que não tá aqui? A cama tá reclamando, a casa te chamando Vem logo me ver Tô te esperando entrar, não precisa bater Que eu esqueci de me trancar Parará, 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 parará